Então eu acho que mais uma vez que eu mando aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal depois de muitos vídeos aí de The Sims 4 Estações, né? Eu tive aí uma pequena pausa aqui no canal pra dar uma respirada, né? Fiquei muito tempo fazendo vídeo, se você não viu nenhum deles eu vou deixar o link na descrição do vídeo da minha playlist que você pode estar acompanhando aí do The Sims 4 Estações, beleza? E hoje a gente tem algumas informações, algumas coisas que saíram aí no mundo do The Sims 4 essa semana e que eu venho trazer aqui como debate pra gente, pra gente ver as notícias e informações e tudo que tá rolando. Então vamos lá, roda a intro e vamos nessa, moleque! A primeira notícia é o tanto quanto constrangedora. A EA anunciou que o The Sims 4 Play, ele não vai mais poder ser jogado por 7 países. São eles, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Oman, Kuwait, Catar e Egito. Até aí beleza, né? Porque tem vários motivos que pode ter levado a isso. Mas na verdade, é por causa de leis regionais que o The Sims 4 Play tá sendo proibido de ser comercializado nesses países. E uma dessas leis inclui o fato do jogo ter interações LGBTs. Pois é, galera, em pleno 2018 a gente vê ainda essas coisas acontecendo. O fato ainda não foi confirmado pela EA, mas deu mais ou menos pra ter uma noção do que eles colocaram ali no texto. Se você quiser ler o texto que eles colocaram, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também pra vocês darem uma lida. Mas o que circula é isso mesmo, tá ligado? Uma coisa lamentável pra todo mundo aí que mora no mesmo planeta é que é essas mula! As mula! Ainda não foi falado se o The Sims 4 também vai ser banido ou se vai ser incluído nessa lei e tudo mais. Mas se esse for o motivo mesmo do The Sims 4 Play ter sido banido, o The Sims 4 vai acontecer a mesma coisa. Porque traz essa mesma liberdade, né? Pra todo mundo. Então provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Futuramente a gente vai estar falando essa mesma informação aqui pra vocês, infelizmente. Outra coisa que a gente teve aí lançada essa semana foi a atualização do dia 26 de junho. Com o lançamento do The Sims 4 Estações nós tivemos um patch, né? Que ele veio bastante coisas, ele deu a base pra gente ter a expansão do The Sims 4 Estações. Uma das coisas foi o telhado de vidro. Mas com isso veio um monte de bug, né? Entre eles os Sims ficarem parados, congelados, olhando pro nada assim, né? Isso é bem estranho. E também o não funcionamento dos cheats, né? Os cheats acabaram sumindo. Mas depois dessa atualização do dia 26 de junho, Nós pudemos ter alguns cheats de volta, né? São eles os sets que os levelam, set stat, all commodities e o commodities household. Além de muitas outras coisas, né? Como a lareira que não continuava acesa por um tempo. As plantas que estavam crescendo de forma desordenada pelo mundo. A grama também do jogo que pra quem ainda não tinha The Sims 4 Estações, A grama tava ficando um pouco marrom, então eles deixaram verde de novo. E também o fato de quando a gente ia colocar papéis de parede no jogo, O jogo simplesmente bugava, ele travava, né? Ele congelava. Pra mim ainda não mudou muita coisa. Pra mim continua travando. Eu não sei pra maioria. Então vocês me falem aí depois dessa atualização se arrumou esse bug ou não. Alguns simmers sempre sonham com expansões sobrenaturais pro The Sims 4, né? Se você também é um desses, pode ficar um pouquinho mais feliz agora. Isso porque o SinguruGrant colocou no Twitter uma enquete Perguntando se eles fossem fazer um pacote desse tema pro The Sims 4. Quem mais a gente gostaria de ver nesse pacote? Nessa votação a gente tinha 4 tipos de opções. O Lobisomem era uma, Bruxos, Fadas e Gênios. Até o momento faltam algumas horas pra acabar essa enquete, né? Vou deixar aí na descrição do vídeo caso você tenha visto a tempo e dá tempo ainda de votar. Mas os Bruxos estão ganhando disparado, tá? Tipo 57%, então tá muito disparado. É muito impossível deles perderem, mas tudo é possível, né? Então a gente pode ter algum tipo de pacote. Não pode ser pacote de expansão, pode ser um pacote de jogo também, quem sabe. Mas também focado em Bruxos futuramente, né? Algo que todo mundo tá escolhendo aí no meio dessa enquete. Como todo mundo sabe, quando lança uma expansão ela vem cheio de easter eggs dos possíveis próximos lançamentos pro The Sims. Ou no caso agora, o The Sims 4. Acontece que com o Estações, muita coisa sobre escola e universidade acabou sendo mostrado pra gente, né? E se tornando um pouco mais comuns de aparecer. Uma delas é a adição das carreiras extracurriculares que veio pra crianças e adolescentes. Isso parece ser meio que uma base pro que tá por vir futuramente, né? Sendo que a gente só tem uma carreira, que é a carreira de escoteiro que veio com The Sims 4 Estações. E o resto parece que são coisas que futuramente vão estar vindo pro jogo. E outra coisa um pouco comum que tá acontecendo da gente ver bastante na The Sims 4 Estações é que eles sempre estão falando de bolsas de estudos, né? Pra explicar alguma coisa. Já apareceu no Foro da Comunidade quando eles falaram de algumas famílias que usavam de bolsas de estudos pra não sei o que e tudo mais. Então já tem isso no Foro da Comunidade. E também na carreira de jardinagem, né? Do The Sims 4 Estações a gente pode escolher seguir dois tipos de ramos, né? Tem o ramo de botânica e designer floral. Na descrição da carreira de botânica aparece que os Sims nessa carreira, eles poderão ganhar bolsas de estudo, né? O que é muito mais ligado à realidade da universidade, né? Ou uma expansão futura relacionada a estudos ou educação. Ainda não tivemos muitos easter eggs sendo comentados pela comunidade, né? Esses são só alguns que acabaram aparecendo. Até muitos acabaram me marcando lá no Twitter. E ficando bastante animado com essa informação que pode vir a acontecer em algum The Sims 4 Estações. Mas a gente vai ter que esperar, né? Vamos ter que esperar porque a gente não tem nada de informação ainda sobre isso no The Sims 4. Muito cedo, acabou de lançar a expansão do The Sims 4 Estações. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco pra ver mais alguns easter eggs perdidos por aí. Mas é isso, galera. Essas foram todas as informações que a gente teve do The Sims essa semana aí que aconteceu. Esse vídeo foi um pouco mais rápido, né? Eu tô tentando fazer uns vídeos um pouco mais rápidos e um pouco mais na linha ali. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like pra dar um apoio, beleza? E também se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum tipo de informação de The Sims 4, beleza? Amanhã provavelmente eu vou fazer um vídeo ou fazer uma live, alguma coisa, pra anunciar também a votação de qual família vai ganhar ali o espaço, né? De uma gameplay aqui do canal do The Sims 4 Estações. Se você tá meio perdido, tá meio por fora, eu criei quatro famílias, cada uma delas em uma estação no The Sims 4 Estações na minha série. E vocês vão poder escolher qual delas vai continuar tendo uma série de gameplay aqui no meu canal. Provavelmente você vai poder votar ela através do Google Formulário, então não precisa ter conta mais no Twitter. Eu falei que ia ser no Twitter, mas não precisa ser mais, tem muita gente que não tem. Então eu vou deixar aí pra vocês na descrição dos meus próximos vídeos e tudo mais pra vocês estarem votando. Se eu já tiver criado enquanto eu faço esse vídeo, ele vai tá aí na descrição do vídeo também, beleza? Basicamente é isso então galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aí, por favor, e comentar se vocês acharam. E o que vocês acharam das informações, principalmente dessa questão da LGBT que é bem ridícula, né? Cai entre nós que, pelo amor de Deus, 2018 e os cara ainda pensa no caroço, assim, não sei, velho. Os cara são burros. É nóis então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!